Música O vídeo de hoje vai ser a pintura da sala A do pinturar já pintei a janela Todas duas da sala Um outro dia não deu pra filmar Porque tinha gente aqui falando Então ia ser um desastre a filmagem Mas aí o procedimento foi o mesmo Da janela da cozinha que eu fiz E agora eu vou começar a pintar as paredes E vou mostrar um pouquinho a vocês E eu pedi a vocês também pra dar um ok Se inscrever no meu canal que ainda não tá inscrita Que eu tô numa fase de reforma Mas sempre tem coisas diferentes aqui no meu canal E vamos lá pra não ficar muito longo Então agora eu vou tapar os buracos dessa paredes aqui Que tem alguns Então meninas eu vou continuar filmando tá Mas eu não vou falar porque senão eu vou perder muito tempo Eu vou filmar e vocês vão vendo aí Tá bom? E no final se inscreva no meu canal e dê um okzinho Tá bom? Beijo todas E vamos lá Tchau 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 Toda pinturada Tá vendo? Agora eu vou pintar essa aqui de vermelho Pra dar um tom diferente na sala Pintei as três paredes de amarelo claro E esse aqui vai ser de vermelho Eu já fiz a proteção ali com a fita adesiva Pra não manchar a paredes que eu já pintei de amarelo E agora eu começo com a parte vermelha Tá bom? E vamos lá e depois eu mostro a vocês Tá bom? Então meninas Eu já dei a primeira mão No vermelho Tá lindo Vocês podem enxugar um pouco pra dar a segunda mão E depois é pronta a sala Aí quando é tudo arrumada Eu mostro a vocês Geral Tá? E é isso O vídeo de hoje Praticamente eu terminei né A pintura da sala Então espero que vocês tenham gostado Deam um joinha Se inscrevam no meu canal E até a próxima